Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando periodização do treinamento e agora nós vamos pôr em prática o controle da carga interna de treinamento. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês que existem basicamente, classicamente, duas formas de fazer o controle de carga interna, ou seja, como o indivíduo sente, percebe a carga imposta por um profissional, por um professor. Então, nós temos pela frequência cardíaca de reserva, dividido em zonas, e nós temos o modelo feito da percepção subjetiva de esforço multiplicado pelo volume da sessão em que nós registramos os resultados em unidades arbitrárias. Então, nesse vídeo, nós vamos ver um exemplo na prática, galera. Vamos ver como que nós fazemos isso. Vamos lá, olha só. Primeiramente, é necessário que o controle de carga interna seja entre 10 a 30 minutos depois do treinamento com a seguinte pergunta. Como foi o seu treino? E esta pergunta deve ser levada em consideração o aquecimento e o desaquecimento do praticante. Não é simplesmente a parte principal do treino. É todo o treinamento. Entre 10 ou 30 minutos após o treino. A literatura mostra que este tempo é um tempo bem interessante e fidedigno para fazer o controle. Muito bem. A partir desse momento, então, 10 a 30 minutos, você pergunta para o indivíduo como que foi o seu treino, mostrando a escala de Foster, a escala aquela que vai de 0 a 10, que é uma adaptação de Borg. Portanto, nós fazemos o controle de carga interna, levando em consideração a percepção do esforço do indivíduo. Eu vou desenhar para vocês aqui um quadro para que a gente possa, então, na prática, fazer isso. Fazer, então, o registro do controle da carga interna de treinamento. Acompanhe aqui comigo. Olha só. Eu vou colocar aqui para vocês os dias da semana. Uma semana como se fosse um microciclo. Tudo bem? Segunda a domingo. Beleza? E aqui eu vou colocar para vocês algumas informações importantíssimas por registro de carga de treino. Ou seja, volume da sessão, percepção subjetiva de esforço da sessão, por isso que está aqui o Szinho, da sessão, e a carga de treino em unidades arbitrárias. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que é um treinamento de corrida, beleza? Para ficar bem fácil, bem prático para entender essa paradinha aqui. Olha só. Segunda-feira, vamos supor que a prescrição do treinamento em volume de trabalho, volume de treino total, 35 minutos. E 10 minutos, até 30 minutos depois do treino, você perguntou para o seu praticante. Como foi o seu treino? E ele disse para você que foi na escala de 0 a 10, 5. Ok? 5. Muito bem. Fazendo esta multiplicação, nós chegamos a 175 unidades arbitrárias. Agora, pessoal, acompanha aqui comigo. Se fazer isso na terça, 30 minutos, o indivíduo sentiu 4 com percepção de esforço, você faz a devida multiplicação, chega a 120. Então, percebe que dia a dia, você faz esse registro do volume da sessão pela percepção subjetiva de esforço da sessão e encontra as unidades arbitrárias. Eu vou colocar aqui no caso do domingo, vocês já foram acompanhando aí, né? O domingo, o day off, ou seja, sem treino. Ele não treinou. Também é levado em consideração porque o dia de não treino entra no planejamento da semana em alguns microciclos de treinamento. Beleza? Então, vamos supor que foi dessa forma. Apenas um exemplo para que nós pudéssemos raciocinar com bastante tranquilidade. Então, você tem aí a percepção subjetiva de esforço, volume e as cargas de treino dia a dia. Então, pessoal, vocês percebam que existem diferenças entre os números, apesar de que alguns dias foram iguais, como, por exemplo, na segunda e na quarta. Mas é importante olhar essa tabela e verificar que houve oscilação de carga. Você teve cargas um pouquinho mais elevadas e cargas um pouquinho menores. Isso é importante, tá? Importante por quê? Quanto mais oscilação de carga, melhor. Significa que o indivíduo vai ter um processo de adaptação bem interessante. Então, veja bem. Bem, aqui eu coloquei aquelas informações lá do vídeo anterior. Carga semanal, média de carga diária, a monotonia e o training strain, que é o estresse de treino. Ah, mas aí tem um desvio padrão. O que significa esse desvio padrão? Esse desvio padrão, pessoal, ele é utilizado para calcular a monotonia e o training strain. Beleza? O que é o desvio padrão? O desvio padrão é uma medida de dispersão, que é utilizado na área da saúde, por exemplo, para identificar o quanto que uma variável oscila em torno da média. Beleza? Então, nesse caso, quanto maior o desvio padrão, significa que maior foi a oscilação de carga de treino na semana, ou seja, dia a dia. Beleza? Então, é uma informação que nós utilizamos para os cálculos. Vou colocar aqui para vocês do ladinho, a carga da semana, somando todos esses valores de segunda a domingo, deu 710. A média de carga, pegando 710 e dividindo por 7, porque são 7 dias de trabalho, mesmo que o dia domingo não tenha tido treino, pessoal, ele conta na carga da semana. Beleza? Então, a média de carga foi 101. O desvio padrão, ou seja, o quanto que a carga oscilou, foi de 62,76. Isso você pode colocar, por exemplo, no Microsoft Excel ou qualquer programa de planilhas, que isso faz automático para você. Beleza? 62,76. Enquanto que a monotonia foi de 1,62. Aqui é importante, olha só. O que significa essa monotonia, galera? Essa monotonia significa a média da carga diária, o 101,43, dividido pelo 62,76. A monotonia, se estiver até 2, ou seja, for inferior a 2, ótimo. Significa que a sua semana de trabalho foi boa, foi produtiva. Provavelmente, os processos de adaptação ocorrerá. Se for superior a 2, significa que o treino foi muito estressante. Muito bem. Continuando os nossos cálculos aqui, o training strain, ou seja, o estresse de treino, nada mais é do que a multiplicação da carga semanal, no caso 710, multiplicado pela monotonia. Mais uma vez, assim como na monotonia, nós temos valores importantes a serem considerados. Estresse de treino até 6 mil unidades arbitrárias, significa que o indivíduo também teve um processo de adaptação. Acima de 6, é bastante interessante que seja revista a periodização do treino, para que ele não entre, por exemplo, em um overreaching não funcional. Então, perceba que cada valor tem a sua importância dentro do controle de carga de treino na semana, pessoal. Então, vamos lá. Vamos olhar isso aqui com bastante tranquilidade novamente, beleza? Para vocês pegarem essa ideia e pôr na prática. Significa o seguinte, pessoal, que quanto menor a monotonia e menor o training strain, teoricamente é melhor, beleza? Então, se a monotonia, quanto menor, melhor, o training strain, quanto menor, melhor, significa que quanto mais eu oscilar as cargas de treino na semana, é melhor. Por quê? Porque quanto mais eu oscilar as cargas de treino, maior será o desvio padrão. E quanto maior for o desvio padrão, a monotonia será menor. Por quê? Porque a monotonia é o resultado da divisão da média de carga por dia pelo desvio padrão. Então, significa o seguinte, se eu tivesse essa mesma quantidade de trabalho realizado na semana, porém o desvio padrão fosse menor do que esse que foi encontrado, a monotonia seria mais alta, seria próximo de 2, inclusive. Então, o controle de carga interna de treino nesse modelo proposto pela percepção subjetiva multiplicado pelo volume de sessão é uma ótima ferramenta para, inclusive, fazer o que nós chamamos de periodização dinâmica. Porque é o seguinte, se durante a semana, nos primeiros 3, 4 dias, eu já percebo que o indivíduo vai ter um acúmulo de carga muito alta, eu já tento entrar com treinamento regenerativo aqui, uma sessão regenerativa. Por exemplo, numa quinta ou sexta-feira, ao invés de esperar o domingo. Então, o controle de carga de treino interna, pessoal, permite ao profissional um ajuste dinâmico da periodização. Olha só que fantástico! E isso utilizando uma simplicidade, por exemplo, de dados matemáticos. Aqui, para fechar esse vídeo nosso, eu coloquei um gráfico que eu fiz no Microsoft Excel. Você pode fazer isso bem tranquilo. Onde vocês encontram aqui a carga interna do treino e aqui os dias da semana. Essa representação é justamente a tela anterior no gráfico no Excel. Eu coloquei os dados lá e fiz um gráfico. Olha só que interessante que ficou. Esse risco que vocês veem no meio aqui é a média de carga. Então, o meu microciclo, nesse exemplo hipotético, ele ficou com três dias acima da média. E esse dia aqui ficou pouca coisa acima da média. Enquanto que a quinta ficou bem próxima à média de carga da semana. E os outros três dias já foi regenerando. Muito parecido com o microciclo ordinário, na configuração de microciclo ordinário. Então, pessoal, o controle de carga interna é uma ótima ferramenta. Simples, prático, para que você possa utilizar aí, tanto com você mesmo nos seus treinos, quanto com os seus alunos, com os seus atletas, com os seus praticantes. Beleza? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que eu vou receber esses comentários. E vou atender com muito carinho, com muita atenção. Muito obrigado mais uma vez por estarem comigo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.